E aí, pessoal? Aqui é o Metal Bear, bem-vindos de volta ao nosso Let's Play de Civilization V. Galera, nesse episódio, eu vou fazer aqui minha cidade, né? Inclusive, deixa eu passar o turno. Eu mudei aqui, eu trouxe alguns navios aqui entre o episódio passado e esse, quando eu fiz o save, porque eu quero subir alguns navios aqui de nível, porque eu quero ver se eu já me preparo para poder atacar aqui, nessa cidade. Eu acho que ele ainda está em guerra com o Japão, os otomanos, então a gente poderia aproveitar esse momento aí para poder partir aqui e começar a fazer um estrago, porque se eu não tomar essa cidade, vai ficar muito difícil para eu avançar para os otomanos, para cima dos otomanos depois. Então, já é bom eu fazer isso aqui agora. Terminamos uma pesquisa, a gente poderia fazer o quê? Química? Não. Mais crescimento populacional? Não. Printing Press, vai dar um bocado de coisa de cultura. Mas, basicamente, vai dar Printing Press para a gente. Que seria mais um de papel, dar mais 5 de influência quando eu conduzo uma missão diplomática. Mais um de movimento para a unidade diplomática. Uai, hum. Vamos pegar a química. Depois eu vejo o que eu faço. Essa caravela... Ah, agora você pode andar para o mar, né? Não sei qual era o problema com aquela outra ali. Mas, aparentemente, foi resolvido. Ah, inclusive, talvez depois que eu terminei... Ah, agora sim. Então, era um bug aí que estava pegando, né? Aqui, galera... Acho que eu vou construir um vilarejo. Porque vai me dar mais um de produção, mais 5 de ouro e mais um de cultura. Então, isso aqui realmente vale a pena. Além disso, vai tirar a floresta para dar a produção lá para... Ops, não é isso que eu quero. Para dar a produção para... Para What is Love. Acabei de perceber que eu tinha... Uau. Acabei de perceber que eu tinha ligado o grid sem querer. Que realmente eu jogo sem grid. Não sei por que essa loucura de ter ligado o grid no passado. Ela é bem lenta mesmo. Ela não é tão boa para explorar. Então, eu acho que a gente vai fazer um... Depois deste carinha... Um explorador. Vamos fazer um explorador. Mandar ele, obviamente, explorar. Cara, a gente tem um canhão. Delícia. Ok. No Morse cresceu. No Morse vai trabalhar aqui. Com certeza pode crescer mais. Porque a gente tem espaço ali. A gente está bem feliz, no geral. Vamos ver quantas terras a gente tem por aqui. Parece que poucas. Ou esqueci. Eu acho que eu tinha que ter olhado alguma coisa a mais. Você está pedindo um... Melhor não. Melhor não. Eu já vou entrar em guerra com os otomanos. O que é isso? O cara mandou uma mensagem dessa. Zoando da minha cultura. Só porque ele é influente em relação a mim. Terminamos o Palácio Proibido. A gente ganha mais dois delegados no Congresso Mundial. Para cada oito cidades-estado no jogo. Reduza a pobreza em todas as cidades. Tem oito cidades-estados? Por favor, fala que tem. Tem sete que eu conheço. Será que a gente ganha mais dois? Ai, ai, ai. Será que não vai ganhar? Ah, vai sim. Sim. Ok. Vamos fazer aqui. Você pode explorar para o norte. Você pode descer. Cara, o cara fez uma cidade numa ilha. Eu piro para essa inteligência artificial. Às vezes... Às vezes ela é muito artificial. Catapulta, vamos subir você de nível para um trebuchet. Porque você já está muito desatualizada. Esses imps não estão desatualizados. Eles são excelentes. Passa para cá. Você pode vir. E você continua avançando. Podia ter... Não, podia não. É mais um imp. Esses imps eu quero todos lá na frente de batalha. Ah, tem mais um aqui. Viva as estradas, né? Esse Spearman... Eu tenho muito Spearman que eu não me vejo atualizando para a Pykeman em breve. What is Love cresceu de novo. Muito bom. Esse tile é bom para trabalhar. Poderia trabalhar chancery. Como é que está a felicidade aqui? Você está infeliz por causa do crime e da pobreza. O crime dá para a gente resolver com um castelo. Um workshop também não seria ruim, hein? Um observatório seria fenomenal. Fazer um observatório, depois o workshop, depois o castelo. Melhor assim, na verdade. Workshop, observatório e castelo, porque o workshop já vai me dar bônus para o observatório. Além disso, se eu pegar alguém para a forja, quem que vai vir para cá? Quem que o jogo vai escolher para vir para cá? Você, porque tem duas de comida. Dois de comida. Se eu te mandar de volta, a gente cresce em oito turnos. Ou a gente cresce em nove. Como não vai mudar muito a questão do workshop... Mas aí dá mais pontos para o grande engenheiro, né? E aí? Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Eu poderia tirar você daqui e colocar aqui oito turnos. O workshop continua bem. Você tem que travar. Não sei por que não está travado ainda. Tá. De jeito que está, parece que está bom. O Google do Luvú quer Dice. A gente vai ter Dice daqui um pouquinho. Outra coisa, eu podia passar para lá, né? Ah, falar nisso, vamos subir você de... Para Composite Bowl. Eu devia ter feito isso há bastante tempo atrás. Inclusive, você também. E eu acho que eu tenho outro arqueiro, não tem? Tem. Tá, meu dinheiro está indo embora, mas para isso que ele serve, né? Ok, no Morse está precisando de um projeto. Ele terminou a universidade. Eu acho que aqui a gente poderia fazer o Mikanda e começar a fazer unidade de guerra, naval, provavelmente. Aqui um circo máximo seria... Seria legal. Ainda mais que a gente precisa de... De cultura nessa cidade especificamente. Ok, vamos passar o turno. Beleza. Ah, meu algodão pelo seu ouro. A gente tem três algodões? Pode ser. Mas Open Borders eu não aceito, não. Na verdade, eu não aceito nada. Ou eu aceito? Vamos pegar uns dez aqui. O que você quer por... Vinte de ouro por turno? Me desculpe, eu não ouvi direito. Quinze de ouro por turno? Doze de ouro por turno? Três cavalos por doze de ouro por turno? A gente vai cancelar isso aqui um pouquinho. Eu aceito. Doze de ouro por turno. Que fique bem claro isso. Já que ele foi tão... Foi tão fácil... Ember, e você quer que eu vote não para Open Door de Kizil? E você quer que eu dê a única Ember que eu tenho? Não. Doze, o que você aceita? Não. Dez. Não. Não. Não vou querer nada pelo jeito. Espera aí, o que você me dá por isso? Oito de ouro. E dois de cavalo? Engraçado. Quando você coloca pelo outro lado, ele aceita. Então eu aceito doze de ouro por turno mesmo. Limpar a floresta, criou trinta de produção Power is Love. Beleza. Vou ter que fazer uma pausazinha e já volto. Ok, de volta aqui. Não. Não quero falar com você, celular. Eu tenho um problema. Sempre que eu estou gravando e eu falo ok alguma coisa, meu celular acha que eu falo ok Google, e aí ele começa a gravar, tipo agora. Anyway. Um Luvu está querendo que eu faça alguma coisa. Um banco acabou de ser feito, certo? A gente pode fazer alguma coisa que me dê ciência, alguma coisa que me dê cultura. Ciência seria bom não só para essa cidade, mas para o reino inteiro, né? Apesar de que essa cidade é tão meio fraquinha, né? Poderia focar essa cidade em alguma coisa, tipo focar em guilda de artistas. E aí toda a população extra eu vou colocando na guilda de artistas, igual eu fiz com aquela outra cidade mais ou menos aqui embaixo, Bulawai. Vou tentar fazer isso. Composite. Uau, já posso atualizar para crossbow. Cara, eu estava com muita tropa desatualizada. Por isso que o meu score de soldados era tão baixo. Uau, agora o tanto que ele subiu. A gente não está mais tão baixo em score, né? Pelo menos isso. Deixa eu dar uma... Como é o nome daquilo que você faz quando você... Ah, uma explorada por aqui. Para cá, você vem para cá. Eita, nós. O espaço está acabando aqui. Tá, essa caravela vai voltar para cá porque ela não serve para explorar. Quem explora é o explorador, aparentemente. Não, não é fortificar, não. Vamos trazer você para cá, apesar de que eu já tenho canhões. Inclusive, você com certeza pode começar a vir para cá, canhão. E vocês dois podem, aparentemente, começar a subir em fila indiana no próximo turno. Fortifica aí, fortifica aí. Fique em alerta. Você também. Quando eu tiver dinheiro, eu atualizo vocês de novo. Você pode mandar comida ou produção para alguma cidade legal. Tipo, What is Love. What is Love está fazendo um workshop, depois observatório, depois castelo. What is Love, na verdade, podia receber mais e mais e mais comida. Ó, está 10 turnos e vai diminuir 2 turnos. Já é alguma coisa. Fortifica aqui e vamos lá. Próximo turno. De novo algodão por... Cara, eu te dou meu algodão por mais 12 de ouro. Não. Ah, engraçado. 10. 10. Não, não vou querer. Ué, mas ele não aceitou aquele... Engraçado, ele não aceitou aqueles 12. Será que você também não aceitou? Ele me aceitou. Hum. Estranho. Promoção aqui de um canhão. Mais defesa contra ataques à distância. Tirar você daqui para colocar você aqui. Ah, votar nesse bagulho aqui. Iniciativa de ciência, eles vão tentar repelir. Eu não gostaria que isso acontecesse. Porque eu ainda sou o último em... Ainda estou aba... Pera aí, a média de score... Deixa eu entender isso aqui. Menores do que a média global. Qual é a média global de score? Será que soma tudo e divide por 4? A gente está ganhando 18% de resoluções. A gente está infeliz? Por quê? 7 de boredom? Gente, eu acho incrível. Esses trens sobem de um turno para outro. Não, nenhuma... Nenhuma é extremamente infeliz. Tem uma aqui e duas. Mais duas aqui. Então, é 5 mais... 5 não, né? 5 cidades mais duas duplicadas. Certo. Bom, a gente está ganhando bônus aqui, certo? Portanto, Open Door Kizzle. A gente tiraria... Vamos votar não para esse negócio aqui. Na verdade... Vamos votar... Vamos fazer a diferença, não. Vamos votar aqui em Open Door Kizzle e Open Door Tyre. Votar dois sims e vamos ver o que acontece. Em questão de ciência... A gente vai fazer navegação, com certeza. Aí eu vou tentar atualizar meus navios para atacar a Cônia. Nova unidade de Sofia. Além disso, eu não sou mais amigo de Tyre, mas isso vai mudar em breve. Eu espero. Terminamos a Icanda. A gente pode fazer uma Harbor que me daria mais produção para unidades navais. Ou... Eu poderia fazer... Acho que a Harbor é o melhor aqui. Na verdade, eu poderia fazer alguma coisa que me desse cultura, né? Porque essa cidade está muito infeliz na questão da cultura. Está dois de bordo, mas a gente precisa de alguma coisa que dê mais cultura para nós. O estábulo aqui também seria legal, né? Vamos fazer o estábulo depois no teatro e aí a gente vê o que faz depois. Esse crossbow vai descer... Não, vai ficar em What is Love mesmo. Você pode ficar daqui. Você vai explorar automaticamente. Ou vai... Não, volta. Você vai ficar fortificado. Terminamos você que vai... Vamos ver essa cidade que você vai fazer se... Se vai ser uma cidade tão boa assim. E aí fica a dúvida, né? Será que eu já ataco? Melhor não. Melhor a gente aguardar mais um pouquinho. Esse canhão, se não me engano, ele não pode fazer muita coisa. Você vem para cá e você vem para cá. Fortifica. Fortifica, fortifica, fortifica. Você vai ficar praticamente parada aí. A gente tem swordsman que poderia... Nossa, swordsman. Eu estou com essas duas ondadas aqui e vou morrer em dois turnos. Em um turno, na verdade. Em um ataque. Mas elas servem para alguma coisa. Eu vou depender dos meus imp... Genissary, é. Vou depender dos meus imp e dos meus navios. Ainda assim, é muito tempo para a gente fazer esse ataque. Eu preciso de mais dinheiro. Para poder subir minhas tropas mais de nível. Ainda mais de nível, né? Ok, vamos para o próximo turno. Pacto defensivo. Estamos dando dois de ouro por turno. Se alguém declarar guerra contra você ou contra mim. O problema do pacto defensivo é que se... Se algum jogador declarar guerra, o acordo está cancelado. Ou seja, eu posso pedir aqui... 10 de ouro. Cara, você está muito morrinha, velho. Você está muito morrinha. 3, você aceita? Não. O que é isso, gente? Back. Não. Vou rejeitar esse acordo porque está muito ruim para mim. Que ótimo. Não vou... Por que não vou... Podia ter como mostrar aqui por que não foi votado. 2 sim do Zulu, 2 sim do Japão e 1 não dos Otomanos. 10 não dos Maya. E 2... Ah, porque ninguém votou nisso aqui. E 2 sim do Zulus. Ou seja, Tire agora é... É Free For All. Amiga de todo mundo. E nada mais aconteceu. Proposta Mundial. Eu posso banir... Um dos inscritos me sugeriu que eu banisse um recurso de luxo que fosse, por exemplo, dos Otomanos. Por exemplo, os Lápis Lazuli. Apesar de que eu tenho Lápis Lazuli em algum lugar. Eu estou... Eu estou na mente que eu já tive essa conversa comigo mesmo. Trufas... O que é que o Suleiman tem? Ele tem... Não tem como saber o que ele tem no geral, né? Ah, não. Tem sim. Acho que é aqui. Suleiman. Ele tem... Baleia... É, com certeza não é... Trufa... Deixa eu ver... Proofencamp. É, com certeza aquilo ali não conta tudo o que ele tem. Mas o que ele tem extra? É... Nada. Baleia... Marble e Dice. Ah, Lápis Lazuli não é um recurso de luxo. A gente pode banir trufas. A gente pode banir... Basicamente trufa, né? Baleia. Dice está aqui. Eu não estou vendo a Marble dele. Será que está oculta? Tipo aqui, assim, em algum lugar? Talvez, né? Vamos fazer o seguinte. Ah, tem caranguejo. Caranguejo eu tenho? Tenho. Vamos fazer o seguinte. Vamos banir... Vamos banir trufa. Lápis Lazuli é um recurso. Quais que deixariam os otomanos bravos? Lápis Lazuli com certeza, porque ele tem monopólio. É, vai ser Lápis Lazuli. A gente vai perder um pouco de felicidade, mas... Caso passe, né? Mas no fim das contas eu espero que valha a pena. Para cá, a unidade precisa de ordens de você. Podia tanto ter artilharia já, seria excepcional. Mas, não é a situação atual do nosso reino. Ele tem dois corvettes. Eu preciso de mais naviozinhos. Com certeza. Já está na hora de eu colocar meus trabalhadores no automático. Antes de fazerem alguma coisa de útil. Porque eu não estou querendo mais microgerenciar todos eles. Vem para cá. Apesar de que não faz diferença, mas ok. Beleza. Declaração pública do Japão. Declaração pública do Japão e dos Maia. Cavalos para Suleiman. Acabou o dinheiro de Suleiman. Nomors cresceu. Que ótimo. Nomors vai colocar alguém aqui, né? Biblioteca e Forja. Eu acho que você também vai colocar automático. Você pode descer para cá e depois... Em direção ali. Você vem para cá. Fortifica. Você vai cruzar eventualmente. Vocês podem vir. Quer dizer, não. Não faz nada, não. Porque senão esse canhão não vai conseguir passar para lá. Você fortifica e bora lá. Próximo turno. Você está pedindo para eu declarar guerra nos otomanos em 10 turnos? Você já está em guerra com os otomanos. Você vai me dar 54 de ouro por turno e 1 de papel. Por 50 turnos. 50 turnos e 54 de ouro por turno. Você já está quase morrendo? Ou não? Quantos dados você tem? Tá, eu aceito. Espera aí. Eu já declarei... Ah, merda. O que é isso? O que é isso? Ok, vamos processar o que aconteceu aqui. Eu perdi um scout lá, tudo bem. Eu perdi um knight que estava ali. Outro knight que estava aqui. E você que estava ali. Que outro só tem uma cidade. O que é isso? Righteousness Benevolence, não sei. Você vai ganhar o quê? Ataque contra unidades navais. Galéas? Galéas? Oh, crap. Você não pode entrar em oceanos. Mas daí você pode atirar. E você poderia atirar também. Mas vai causar muito dano aqui. Você poderia atacar aqui. Mas melhor não. Tá. Ainda aqui. Explorador. Passa. Mais um de visibilidade. Mais dois de visibilidade. Vem pra cá. Hurts me. Ataca. Canhão. Eu achei. Eu li errado. Na verdade, foi um erro meu, com certeza. Mas foi um erro até de... Não foi só porque eu li errado. Foi porque eu pensei errado. Isso não faz sentido. É sempre declarado guerra no... No turno. Vem pra cá. Pelo menos essa cidade aqui dá pra eu tomar agora, né? Ou bem perto de agora. Você podia tanto ser uma... Ok. Eu tenho um dilema aqui. Eu posso trazer você pra cá e você pra cá. Acho que é o melhor pra fazer. Meu dilema era. Eu ia ficar com esse trebuchet num lugar inacessível. Estante de tropa aqui vai descer. Portanto, meu swordsman vai ter que segurar. Pelo menos segurar alguma linha. Alguma tropa aqui. Essa caravana podia descer... Pelo menos pra dar um apoio moral ali. Essas unidades de defesa... Vamos trazê-las pra cá. É, meu dinheiro tá vindo bem agora. Principalmente porque eu tô pegando muito dinheiro dos... Dos japoneses. Mas ainda assim não é lá todo esse dinheiro. Don't hurt me. Explorador terminou. Vamos fazer navios. Caravela. Frigate. Em cinco turnos a gente vai terminar a navegação. Até lá... Vamos fazer crossbowman. Eu fiz crossbowman. Eu tenho a impressão de que... Essa estádia aqui também vai fazer um crossbowman. Mas é até que é bom. Eu aceito isso. Vamos ver o estrago que Konya vai fazer com a gente. Ok. Um estrago bem grande, inclusive. A gente perdeu o swordsman que tava ali. Nações estáveis por felicidade. Tudo bem. Fechar. A gente perdeu um swordsman. Suleiman declarou guerra contra Genoa. Genoa? Será que virou aliada minha do nada? Genoa. Aparentemente virou. Izanzybar também. Hum. Mais... Mais tropas aí pra causar trabalho contra o Suleiman. Será que essa unidade aqui pode entrar? Se ele puder eles vão tomar meu no morse. Ok. Você ataca Konya. Bem... Cara... Que rata que eu dei. Aqui a gente vai atacar. Você poderia atacar aqui, mas é melhor você se fortificar e curar ali. Esse Zulu aqui... Ah, fala sério que eu não posso me curar. Fica aí. Eu acho que é melhor... Nossa, você não vai morrer se atacar a cidade? Caramba, essa cidade está muito fraca. Você imp. Trazer os imps pra cá, pra cá. Você poderia ficar... Não, ataca esse indivíduo. Esse canhão vai se aproximar. Você também. Você vem. E... Beleza. 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 Ok. Voltar pro líder mundial. Com certeza vai ser nós. Vamos ser nós. E... Corvette é de Tyre, né? Volta pras suas terras, porque não tem nada que você pode fazer ali. Esse explorador não. Esse explorador com certeza vai dar um pulo no mar. E... Ah, fala sério. Esse guerreiro japonês está num lugar perfeito pra minha cidade. Ah, mas eu ainda posso ficar. Que ótimo. Tá aí uma mudança muito bem-vinda. É... Fundar uma cidade. Vamos ver o que que essa cidade já começa. Essa cidade já começa com três cidadãos. Não é lá essas coisas, mas começa com alguma coisa a mais. Começa com... Uau! Começa com isso aqui tudo. Granary, Harbour, Ikanda, Monumento, Shrine, Well, Biblioteca, Mercado e Forja. Caramba! Começa com território extra também. Vamos fazer um Work Boat. Começando. Ah, tem Lighthouse? Não, mas tem Harbour. Vai entender. É... Cadê o outro cidadão? Ah, estão aqui. Tá, eu preciso que vocês não pesquisem... Nada. Eu quero... O trabalhador pode até ficar lá, mas... Eu preciso que você fique... É... Pesquisando alguma coisa pra mim. Esse tile aqui seria muito bom. Eita, nós. Não. Ele tava muito bom se fosse o Ares Love que estivesse trabalhando nele, né? Tem alguém que tá livre? Não. Infelizmente, eu não posso ter esses Yields. Nessa cidade. Galera, eu vou encerrar esse episódio por aqui. Porque se eu passar o turno, vai ter muita coisa pra eu fazer e vai estender bastante. Espero que vocês tenham gostado, né? A gente começou aí uma guerra meio que aos trubulhões contra... Contra os otomanos. Parece que o Japão tá se segurando. E a gente, por causa dos nossos aliados, também vai dar um trabalhinho pra os otomanos, né? Tudo indica que talvez a gente perca essa cidade, se alguma dessas unidades conseguir entrar. Mas é só a gente pegar de novo. Que não vai ser tão fácil, mas tudo bem. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem ligados pra mais Civilization aqui no canal. Falou! Tchau! Tchau!